Olá! Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu pretendo fazer um vlog do meu dia aí pra vocês, tá bom? Pra vocês poderem acompanhar. Hoje é quinta-feira e eu vou mostrar pra vocês aí o meu dia, as coisas que eu vou fazer, o que eu tenho que arrumar. Eu cheguei bem cedinho aqui na loja, agora deve ser mais ou menos umas 8h30, né? O meu horário de funcionamento é das 9h em diante. Então agora são 8h30. Eu cheguei um pouquinho mais cedo pra eu poder jogar o lixo fora, que tá lá em cima, né? Porque às vezes o caminhão passa 8h40, mais ou menos. Então cheguei pra poder jogar o lixo fora, já limpei tudo. E daí vou montar kits também, mas aí eu vou gravar um vídeo separado pra vocês. Mas eu também preciso montar alguns kits, porque tem alguns espaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lugares vazios. Daí eu vou organizar, vou arrumar pra poder não ficar vazio, né, gente? Porque o cliente chega aqui e encontra, assim, um lugar vazio e vai pensar que eu estou de qualquer jeito. Sendo que graças a Deus está vazio, porque já está vendendo. Mas então eu vou montar também alguns kits. Vou passar uma vassoura no chão aqui rapidinho agora, só pra poder tirar a poeira mesmo. Passar um paninho rápido, assim, mais ou menos por cima também, só pra poder dar uma organizada. Porque limpeza mesmo eu faço aos sábados, né? Aos sábados que eu cuido da limpeza da loja, aquela geral maior. Então hoje é só mesmo um tapa pra poder ficar arrumado, pra ficar tudo organizado, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse dia e que o meu vídeo dê certo. Porque às vezes eu começo a gravar e eu esqueço. Mas, então é isso, pessoal. Chega de conversa e vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, graças a Deus, né? As minhas vendas de Natal, elas já estão boas. As minhas vendas no começo de dezembro já superaram a quantidade de vendas que eu tive em outubro e novembro. Então, significa que esse mês realmente já está mais movimentado, já está com mais pessoas vindo. As minhas clientes do consórcio já começaram a retirar os produtos, né? Eu faço consórcio duas vezes ao ano. Eu faço de janeiro a junho e depois de julho a dezembro, que é o consórcio de Natal. As minhas clientes pagam R$50,00 por mês. E em dezembro elas vêm aqui e retiram R$300,00 em produtos. Eu já falei sobre o consórcio aqui no canal. Inclusive, tem vídeo só falando sobre o consórcio. Se você se interessar e quiser saber um pouquinho mais, é só você procurar aí por consórcio Bianca Campos, que você vai encontrar com certeza. E aí já tem clientes minhas retirando, né? Já tem as últimas clientes acabando de acertar a última parcela pra poder retirar. Então, realmente vai ser um mês mais agitado, um mês um pouco mais assim... É... Movimentado mesmo, né? Como já é de costume, já está movimentado o começo do ano. O começo do mês. Os meus kits, como vocês viram ali, né? Eu tampei eles pra poder não tomar claridade, não danificar o produto. Já teve vários kits que eu vendi. Eu já vendi os meus dois kits Florata Rose, já vendi o kit Portinari, já vendi um kit Egeo e já vendi um kit Ani. Então, já vendi e não foi pra presente de Natal nenhum deles, né? Foi cliente mesmo que gostou do preço e que quis aproveitar porque era a fragrância que gostava e tal. Então, super ótimo, maravilhoso. Teve gente que me perguntou se eu seguro produtos até próximo do Natal. Por exemplo, assim, ah, eu tenho tal produto, vou esperar até dia 20, por exemplo, pra começar a liberar tal kit. Gente, não façam isso. Eu falo isso por experiência própria. O meu primeiro ano de loja, que foi em 2017, eu fiz muito isso. Eu montei vários e vários e vários e vários kits. Tipo assim, exemplo, 50 kits. E daí eu botei 20 kits em exposição e os demais eu deixei guardado. Porque, ah, se vender eu coloco no lugar e tal. Não façam isso. Por quê? Porque cliente vem aqui e dá uma olhada. Tipo assim, ah, eu gostei desse, mas só desse. Não quero mais. Levar um kit e vai embora. E eu deixei os kits guardados, acabou que passou o Natal. Os kits ainda estavam lá, entendeu? Aí, eu aprendi. E ano passado, se eu fiz 100 kits, eu botei os 100 kits em exposição. Por quê? Porque o pessoal, olha, eu gostei desse, mas eu também gostei desse. Então, eu vou levar esses dois. E acabou que, tipo assim, no final do ano, se sobrou 10 kits, foram muito. Então, nossa, show de bola. Então, assim, eu falei pra várias pessoas isso lá no Instagram, né? Que pessoas que me perguntaram. Então, é uma dica aí pra vocês também. Não guardem os kits. Coloca tudo que você tiver em exposição. Antes de você vender o seu estoque inteiro antes do dia 20, não ter nada no dia 25, do que você deixar o 25 cheio, lotado e não vender. Entendeu? Então, vende antes. É igual os kits que eu falei pra vocês aqui do Boticário. Já vendi 4 kits. Nem foi pra Natal e não tem problema. Graças a Deus. O importante é vender, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui agora. Porque agora são exatamente 8h58. Então, 2 minutos pra abrir a loja. Agora sim, eu vou acabar de organizar só as coisinhas aqui. Já vou abrir pra funcionamento mesmo da loja, né? Pros clientes poderem chegar. E aí, vou começar a montar os kits também. Eu vou gravar o vídeo pra vocês, tá? E depois eu volto. Oi, gente. Comecei a arrumar um monte de coisa aqui e eu esqueci de gravar pra vocês. Claro, né? Que eu esqueci. Mas eu vou arrumando aqui agora. Eu vou deixar vocês observando aí um pouquinho. Eu vou montar mais algumas caixinhas que eu tenho, daquelas que eu comprei com a tampa de acetato, pra eu poder montar os últimos kits ali. Ali em cima tem alguns kits que eu não vou mostrar muito pra vocês, porque realmente eu estou gravando o vídeo também, pra poder mostrar pra vocês, né? E vou montar agora umas caixinhas aqui. Vou começar a montar outros kits também nessa caixinha, né? Já que eu comprei poucas, então eu já vou montar tudo de uma vez e já vou deixar prontos mesmo, pra que se vender, acabe logo, não tem problema, tá? Então, vamos lá! Gente, consegui terminar aqui, né? Gente, eu só tinha cinco caixinhas dessa. Essa daqui é o tamanho maior. Eu vou deixar pra você aparecendo aí na tela ou no box de descrição do vídeo. Então, dá uma olhadinha aí. Só tinham mais cinco dessas. As que eram um pouquinho menor, que era mais ou menos dessa altura aqui, já saíram todas, que foram dez só que eu comprei, e dez dessa maior. Gente, é que assim, tudo foi muito rápido, né? Eu estava lá dentro da loja, lá na 25 de março, comprando os laços, os sacos, que já é o que eu compro normalmente, e eu vi essas caixinhas, daí eu pensei assim, ah, eu nunca trabalhei com as caixinhas, eu vou levar dez de cada, né? Dois pacotinhos, dez de cada, pra eu fazer o teste, pra fazer esses kitzinhos mais simples. Só que eu não imaginei que seriam tão procurados assim, né? Realmente, os kits mais baratos, mais em conta. Então, eu só trouxe dez caixinhas. Eu até tive numa cidade vizinha, aqui da minha, e eu encontrei essas caixinhas aqui, olha. A medida dela é dezessete por onze, por três e meio, que são coloridas. Eu comprei essas três aqui, ó, azul, vermelha e cor de rosa. Só aqui, só essa caixinha aqui, eu paguei três reais nela. Então, tipo, só nela eu paguei três reais. Nessas outras aqui, eu acho que com dez unidades, eu paguei dez reais, ou doze reais, entendeu? Então, assim, ó, super caro aquelas outras. E como é pra montar kits, se eu não colocar o preço dela no kit, eu vou estar perdendo, porque já são kits super baratos. E se eu colocar três reais a mais, às vezes já encarece o kit, né? Às vezes, assim, já deixa o kit ali vinte e cinco, vinte e oito reais, e aí já fica mais caro também. Então, eu vou trabalhar somente com essas daqui mesmo, essas últimas cinco que eu tenho montadas aqui, que eu acabei de montar com vocês, e essa daqui, que eu não vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro, porque eu acabei de montar um kit aqui. Então, eu só tenho mais seis caixinhas dessa. Fazer o quê, né, gente? É bom pra aprender que de uma próxima vez eu posso comprar mais essas caixinhas, pra deixar, assim, uns kitzinhos mais baratos sempre, porque com certeza vai sair. Então, é isso, pessoal. Agora, eu vou continuar montando os kits aqui. Na hora que eu finalizar, eu volto pra mostrar pra vocês. Às vezes, eu mostro algum ou outro, tá bom? Então, é isso. Gente, terminei de montar alguns kits. Esse daqui é kit novo, esse aqui é kit novo. Aqui em cima é kit novo, né? Não vou mostrar muito, muito de perto, porque vai ter vídeo aí no canal pra vocês, tá? Ainda está faltando espaços aqui, gente, mas eu comentei com vocês no vídeo que chega a um ponto que eu já montei tantos kits, eu já coloquei tanta coisa, que chega um ponto que parece que eu não sei mais do que colocar, sabe? Parece que eu tô até sem ideia. Não é que eu esteja totalmente sem ideia. O que que acontece? Eu até comentei isso com vocês no vídeo de kits. Eu não sei se o vídeo já foi ao ar ou não, mas é o seguinte. Como eu já montei muitos kits, e a minha intenção nesse final de ano era zerar o estoque da Natura, né? Então, eu não comprei muita coisa, eu usei mesmo os produtos que eu já tinha aqui a pronta entrega, que já estavam aqui na loja. Então, eu montei muitos kits, assim, macadamia em flor, daquela linha, né? Todo dia em flor, todo dia tradicional mesmo, nas embalagens antigas, que eu ainda estou tentando acabar aqui, pra poder colocar as embalagens novas, né? A venda, então é todo dia novo também. E alguns hidratantes da Soul, que eu também estou querendo acabar com eles. Então, assim, são hidratantes que eu já tinha, então, basicamente, os meus kits estão ficando muito repetidos. Mas justamente porque eu estou tentando zerar esse estoque, sabe? Então, tá repetindo um pouco, mas eu tô fazendo o melhor que eu posso, né? O melhor pra poder atender o meu cliente, deixar os kits com preços mais em conta, e também, ao mesmo tempo, zerar o meu estoque, né? Então, são poucas coisas diferentes aí que eu montei. Eu usei também os hidratantes Cuide-se Bem, aquele trio que eu comprei, né? Que eu ia desmembrar, que eu mostrei no vídeo pra vocês. Então, realmente, tem alguns que são diferentes, tem alguns que são inéditos, alguns que são, assim, bonitinhos, fofos, mimos, etc. E tem outros que, infelizmente, estão ficando repetidos, porque, né, eu estou tentando acabar com aqueles. Então, por isso que está repetindo. E é isso, gente. Eu ajeitei tudo por aqui, né? Eu guardei as bagunças que estavam ali em cima. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês aí, pra eu poder finalizar o vídeo, né? Já são quase 5 horas da tarde. E, assim, eu comecei a gravar o vídeo pra vocês, era antes das 9 horas da manhã, e, tipo, foi super corrido, graças a Deus. Eu estou montando kits, aí chega gente, eu atendo e tudo. Então, graças a Deus, deu muito certo. Foi um dia maravilhoso aí pra mim, só que demorou mais do que eu esperava, né? Pra eu poder finalizar esse vídeo pra vocês. Então, eu vou só mostrar ali como que ficou, pra gente poder finalizar. Olha, gente, eu organizei tudo aqui. Deixei já tudo limpo. Aqui é caixa de lixo somente. Então, tá organizado. Tudo arrumadinho. E do lado de cá, só tá a bagunça que eu estou mexendo mesmo, no momento. Aqui é o fone de ouvido, que eu tô editando vídeo ali. E, tipo, tá tudo arrumado, sabe? Tudo organizado. Lá fora tá caindo uma chuvinha. Hoje ficou o dia inteiro, assim, de chuva. Então, tá tudo organizado, tudo arrumadinho por aqui. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia aí. Se você deixar bastante likes aí, eu tento gravar mais vezes pra vocês, mais vlogs. Eu vou tentar gravar pra vocês, assim, quando a gente estiver mais próximo do Natal também. Pra eu poder mesmo comentar com vocês aí como que vai estar sendo, né, a correria. Porque, realmente, teve uma pessoa que comentou isso num vídeo meu, que o brasileiro deixa tudo pra última hora. E, realmente, né, a maioria dos presentes que eu já vendi até agora não foi pra Natal, né? Foi pra aniversário, amigo secreto, confraternização, ou pra si mesma, né? Só que, realmente, presentes de Natal saem bem na véspera mesmo. Tipo, 23, 24, 25. Então, eu vou acabar esperando, né, a maior parte do movimento próximo desses dias. Mas, até lá, eu vou compartilhando com vocês. E, se vocês clicarem bastante aí no gostei, eu gravo outros vlogs pra vocês também, de outras organizações, outras arrumações aqui na loja. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça do seu like. O seu like é muito importante pra mim. Ele valoriza o meu trabalho, ele ajuda o YouTube a me reconhecer. Então, deixa o seu like aí pra mim, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Música Amém.